E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Feitiço no banheiro. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana e venho contar um relato que aconteceu com uma tia. Maria, este contado a mim por minha mãe. Todos os nomes estão trocados. Em meados dos anos 80, a minha tia Maria, com seus 15 anos, começou a trabalhar em um shopping bastante conhecido em Curitiba. Naquela época era comum que com 15 anos de idade, às vezes até com menos, os filhos já trabalhassem para ajudar com as despesas da casa. Principalmente porque Maria vinha de uma família muito humilde, composta por nove irmãos e a sua mãe, Benedita, seu pai já era falecido, decorrente de um acidente de trabalho. Nove irmãos e a mãe, Benedita, né? Porque o pai já era falecido. Nesse emprego, Maria entrou por indicação de uma tia, irmã de seu pai, que chamarei aqui de Isaura. Isaura já trabalhava nesse shopping há um bom tempo, então não foi difícil encaixar Maria em uma vaga na parte da limpeza. Nos primeiros dias do emprego de Maria, tudo parecia bem. Até que em um certo dia, Maria se dirigiu ao banheiro para realizar a limpeza, quando, ao abrir a porta de um dos boxes, se deparou com uma coisa verde no chão do banheiro. E, reparando bem, viu que aquilo era esterco de vaca, isso mesmo, estava ali, no chão do banheiro do shopping. Após se deparar com isso, Maria logo começou a passar mal e desmaiou ali mesmo no banheiro. Alguns colegas de trabalho a socorreram e a levaram para a enfermaria. Os demais funcionários, que também se depararam com aquilo na cabine de um dos sanitários, estranharam, é claro, mas retiraram aquilo dali e limparam tudo. Ana, a partir desse dia, a rotina de Maria passou a não ser mais a mesma, principalmente no trabalho. Ela ia muito mal, todos os dias, sem exceção. Sempre e sempre era só ela pôr os pés no local de trabalho dela que instantaneamente se sentia mal, chegando muitas vezes a desmaiar e ter que ser acudida por outros funcionários. Não havia explicação lógica. Em casa ela estava bem, chegava no serviço, ela não conseguia ficar lá, se sentia mal e logo não conseguia realizar seus afazeres. Após alguns dias, Maria comentou com sua mãe Benedita sobre o que estranhamente vinha acontecendo todos os dias com ela no trabalho. Até então, ela havia evitado contar isso para sua mãe, pois tinha medo de ser interpretada como quem estivesse querendo fazer corpo mole no serviço, como se estivesse com preguiça ou algo assim. Ela também contou sobre o ocorrido no banheiro, que aconteceu nos primeiros dias de serviço. Dona Benedita, que não era boba nem nada, suspeitou que isso fosse algum trabalho feito. E logo foi atrás de uma cartomante. Minha mãe não soube dizer se foi mesmo uma cartomante ou o que essa Ruth. Não soube dizer o que a Ruth era, mas essa senhora na qual a Benedita foi atrás fazia revelações e fazia alguns trabalhos também. Em consulta da minha avó, Benedita, com a Dona Ruth, lhe foi revelado que havia sido feito um trabalho para sua filha Maria, este com o intuito de que ela perdesse o emprego. Mas esse trabalho, por um motivo tão egoísta, estava lhe custando sua saúde, pois todos os dias ela sofria com mal-estar, desmaios. Dona Ruth ainda descreveu a aparência dessa pessoa que havia feito o trabalho para Maria. Disse que se tratava de uma mulher. Claro, né? Na maioria das vezes, as maledites. Disse que se tratava de uma mulher, que tinha cabelos negros, encaracolados e pele morena. Na mesma hora, minha avó desconfiou que essa fosse Isaura, a tia de Maria, a mesma que havia indicado para o emprego. Mas não tinha certeza, pois não via lógica nenhuma nisso. Já que a mesma havia ajudado Maria a conseguir a vaga de emprego. Por que ela teria interesse na saída de Maria desse emprego? Então, essa senhora que estava fazendo as revelações, disse para que não restasse nenhuma dúvida, ela iria quebrar esse feitiço e daria um castigo para quem o fez. Disse que na casa dessa tal pessoa havia um degrau entre a sala e a cozinha. E nesse degrau, ela tropeçaria e machucaria o pé. Dias depois, a mãe de Maria recebeu a visita de Isaura. E para sua surpresa, ela estava com um dos pés enfaixado. E disse que havia tropeçado no degrau entre os cômodos de sua casa. Na hora, a mãe da Maria se lembrou do que a cartomante havia dito. E teve a plena certeza que quem fez o trabalho contra sua filha tinha realmente sido Isaura. No dia seguinte, Maria já sabendo sobre o trabalho feito para prejudicá-la, largou seu emprego. Depois disso, nada do tipo voltou a acontecer com ela. Não teve mais desmaios nem nada. Tempos depois, foi descoberto que apesar de Isaura apresentar, aparentar ser uma mulher correta, ser casada, ter uma família, filhos, frequentar a igreja e ter um emprego, ela tinha um amante que também trabalhava no shopping. Lá, eles mantinham uma relação às escondidas. E por medo de que Maria descobrisse que ela traía o marido e contasse para toda a família, ela fez trabalho para que Maria não aguentasse trabalhar ali. E pedisse demissão. Ou fosse mandada embora por não conseguir desempenhar suas funções. Vejo até que ponto a maldade humana vai. Maria, ainda menina, inocente, esforçada, já tinha quem tentasse contra ela. Sua própria tia, seu próprio sangue. Ana, esse foi o meu relato. Tudo dito acima realmente aconteceu e ele serve para que fiquemos espertos, pois o mal, muitas vezes, é desejado por alguém da própria família ou de quem menos poderíamos imaginar. Tenho outros relatos que contarei em uma oportunidade, em uma outra oportunidade, né? E queria mandar um beijo para você, para o Matheus, para as crianças e o meu noivo. Eu e meu noivo adoramos o canal Assombrado. E... Peraí, gente. Adoramos o canal Assombrado e sempre que possível assistimos juntos os relatos e os especiais. Muito obrigada pelo relato. Um beijo para você. E... É maledite, né? É uma maledite da vida. Filha da mãe. Mas por que então que ela ofereceu emprego sabendo que correu o risco da menina descobrir o relacionamento dela? Por que que ela foi ajudar a encontrar emprego no lugar? Para depois fazer feitiço para sair? É louca então também, né? Olha... Mas vai se dar mal. O que é de vai se dar mal? Isso daí já foi o que aconteceu nos anos 80. E aí, o que aconteceu com ela? Ela pagou por tudo que fez? Não pagou? O que foi o futuro dela? Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí, o que foi o futuro dela? E aí, o que foi o futuro dela?